Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e tamo começando aqui uma análise mais fria do que aconteceu ontem com o Sport porque o Sport perdeu pro Vitória por 2x1, caiu pra quinta colocação, saiu do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B mas a gente sabe que o problema não foi só ontem, o problema do Sport é um problema que já alguns jogos já vem acontecendo a queda de produção, e tem um ponto cara, que eu acho que é o ponto principal, é o ponto principal era basicamente uma bomba relógio que tava pulsando o tic tac a todo momento, a gente sabia que em algum momento isso iria acontecer e aí cara, não vou colocar a culpa aqui 100% no Anderson, que tem sua parcela de culpa mas eu vou dividir também com a diretoria do Sport, porque os dois tem culpa nesse processo e eu vou tá falando pra vocês, explicando tudo aqui, dando a minha opinião do que eu acho que tá acontecendo e do que eu acho que deve ser feito, deve ser feito pra que mude esse cenário porque o futebol ele é muito dinâmico, tá? Ele é o esporte mais dinâmico ele pode mudar a situação de um clube numa jogada, num cruzamento, numa finalização então eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, fica até o final, porque é um vídeo que vale a pena assim a gente analisar tudo que eu vou tá falando aqui, só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like que aqui é conteúdo diário, irmão, dá essa moral pra gente e se você não fez as tuas apostas esportivas, você pode fazer na Pixbet que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido e o melhor de tudo, tá? você recebe a premiação quando você ganha tem vários sites aí que não pagam, cara, que não pagam as premiações na Pixbet é diferente, você ganhou, recebe a tua premiação então não perde tempo, o link tá na descrição lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e você tem que utilizar uma grana ali que não comprometa o orçamento financeiro da tua família não vai fazer loucura, mas faz as tuas apostas na Pixbet vamos lá, meu querido, sem perder muito tempo ontem o esporte ele fez uma partida bizarra, bizarra, cara e assim a gente não consegue ver um jogador que se salve um jogador que a gente olha e fala assim, pô, esse cara aqui jogou muita bola o time foi mal, mas esse cara aqui, ele jogou bem não existiu isso no esporte todos os jogadores jogaram mal, tá? a defesa jogou muito mal, as laterais jogaram muito mal o meio campo não existiu a parte ofensiva brincou de perder chances e é o primeiro ponto que eu quero entrar, cara eu acho que numa situação como o esporte tá eu acho que o time tem que ter a noção tem que ser mais decisivo, sabe? a quantidade de jeito que foi dado pra finalizar do Edinho, do Wagner Love, do Luciano Juba é absurdo, cara quanta quantidade de gols que o esporte perdeu principalmente no primeiro tempo poderia ter matado o jogo o esporte poderia facilmente ter saído no primeiro tempo com 2x1, 3x1 o que ajudaria o esporte, na pior das hipóteses na pior das hipóteses, ter um empate amargo mas teve uma derrota patética dentro do jogo contra o Vitória e outro ponto que eu quero falar é importantíssimo isso o Vitória jogou muita bola, tá? é um time muito organizado e tá fazendo o que o esporte não fez e eu sei que a chuva veio no molhado falar isso mas quantas vezes a gente fez um vídeo aqui falando o esporte tem que contratar antes da janela abrir o esporte não pode só trazer 5 reforços o esporte não pode só trazer apostas tem que chegar jogadores pra vestir a camisa e jogar quantas vezes a gente falou que o esporte precisava de um volante que por mais que o Matheus o Fábio Matheus tivesse bem mas era um jogador ainda muito jovem então ele vai precisar muito ainda sair e entrar do time sair e entrar do time até absorver a maturidade necessária pra ser titulado em um time do esporte um time de massa um time de cobrança diária a todo momento quantas vezes eu falei aqui nesses vídeos aqui do canal que o esporte não tem um jogador com a característica do Fabinho o Fabinho tem uma característica única é um volante que sabe sair jogando que finaliza bem que aparece como homem surpresa e o esporte não tem esse volante que precisava contratar um volante que precisava contratar um lateral porque um jogo como ontem se eu tivesse um jogador jogando com o Edinho que fosse um pouco mais agudo não que o Everton não seja ele é um jogador agudo mas que tivesse uma experiência maior talvez o esporte pudesse desenvolver um bom papel o Eduardo não rendeu nessa temporada não tá rendendo nessa temporada a gente já vem falando isso há várias rodadas por que o esporte não contratou antes da janela abrir? ah, mas é porque a competitividade cara, não existe e quantas vezes foi falado que agora são os empresários que estão procurando o esporte pra oferecer aos jogadores então cadê esses jogadores? era fadado que isso ia acontecer o time tava jogando todas as partidas com o time titular e o Ederson não está errado de fazer isso agora, é necessário que ele tenha um banco de reservas cara, só pra vocês terem uma noção eu separei aqui o banco de reservas do esporte ontem foi algo era um filme de terror tá? era um filme de terror eu vou ler pra vocês aqui o time reserva do esporte ontem tá? o banco de reservas Jordan Eduardo que não tá rendendo Filipinho o Alisson Cassiano e o Renzo e o Chico a defesa eu acho que dos males era o menor agora do meio pra frente olha o banco do esporte Pedro Martins da base Lucas André da base Juan Xavier da base Alain Ruiz sem ritmo de jogo Gabriel Santos fazendo uma temporada terrível Vanderson inexistente como que um banco desse vai resolver alguma coisa? como que um banco desse vai resolver alguma coisa? então era nítido era fadado que isso ia acontecer cara era certo que isso ia acontecer e agora tá acontecendo veja bem não existe nenhum problema de um time oscilar na competição isso é até natural a gente sabe que acontece com grandes clubes Real Madrid Chelsea Barcelona agora você não ter suporte pra dar pro time esse é o grande problema e eu entendo muito a postura do Anderson não tô passando pano pra ele aqui não ele tem os seus erros ele tem as suas escolhas erradas sim ele tem as suas escolhas erradas mas ele tem crédito e eu entendo o Anderson Moreira quando ele não chega publicamente e fala que precisa de reforços mas ele precisa com certeza ele não queria colocar o Labandeira pra jogar ontem mas ele teve que colocar o Labandeira pra jogar porque ele tentou o Juan Xavier não deu certo ele tentou o Lucas André não deu certo ele tentou o Ruiz não deu certo ele tinha que tentar algo diferente ele tinha que fazer isso mesmo talvez se o jogo tivesse iniciado com o Alan Ruiz a gente estivesse discutindo agora porque que não improvisou o Juba no meio colocou o Labandeira a gente estaria exatamente nessa discussão porque o problema do esporte é elenco precisa de jogadores reforços os jogadores que estão aí tem qualidade o esporte ele tem um time só que ele tem um time que quando ele perde uma peça ele não tem reposição não tem reserva hoje pro Renan ah o Renan tinha que jogar não tem reserva o Dennis está voltando está sem ritmo o Jordan jogou uma partida deu no que deu levou um frangalhado ali o Sabino não tem reserva pro Sabino pro Rafael Teade não tem pro Everton não tem pro Ronaldo não tem hoje pro Fábio Matheus não tem pro Juba não tem pro Adil não tem pro Wagner Love não tem o que o cara vai fazer então eu acho que está na hora da diretoria realmente eu não estou dizendo que não trabalham porque trabalham mas está na hora realmente de tomar uma atitude ser mais agressivo no mercado e trazer os jogadores o mais rápido possível jogadores como o Vitória fez trouxe o Matheus Matheus não o Matheus Vargas agora me fugiu mas o Matheus que jogou ontem no Vitória que jogou no esporte vou botar aqui nos comentários que eu esqueci até o nome dele aqui mas trouxe o jogador o jogador estava em forma botou a camisa e foi jogar e titular e o presidente do Vitória ele deu uma entrevista na Rádio Tatiaia que ele falou algo que realmente faz sentido ele fez nós trouxemos jogadores pra ser titular nós contratamos jogadores pra serem titular e é o que está acontecendo o esporte até o momento não contratou nenhum jogador pra brigar por titularidade o Alan Ruiz não briga com o Jorginho por titularidade o Diego Souza ainda não briga talvez é o que seja mais próximo de brigar com o Wagner Love mas o Wagner Love não perde a vaga pro Diego Souza hoje ele não perde essa vaga o Peglow pelo amor de Deus e o Michel Lima então assim o esporte não trouxe nenhum jogador até o momento que realmente chegasse pra vestir a camisa e brigar pela titularidade isso tem que acontecer a partir de agora tem que ser mais agressivo no mercado o esporte precisa ser mais incisivo no mercado traz os jogadores que cheguem pra resolver ah não conseguiu o Romarinho beleza ah não conseguiu o Jajá beleza mas o esporte tem um departamento de análises o que foi falado é que tinham vários jogadores mapeados cadê esses jogadores cadê esses jogadores então tá na hora do esporte ser mais agressivo na jornada de transferência não tem nada perdido pelo contrário eu ainda não vejo uma crise o esporte tá em crise eu não vejo crise no esporte sinceramente eu não vejo crise eu vejo um momento ruim mas que pode mudar numa rodada o esporte numa rodada dependendo das situações pode pular pra liderança o esporte nesse momento ele tem 32 pontos o primeiro tem 34 pontos então se o esporte vence a próxima rodada dependendo da combinação de resultados aqui o esporte pode ir até pra liderança então o campeonato tá muito dinâmico muito equilibrado é a série B mais equilibrada dos últimos anos mas o esporte precisa contratar já são 4 jogos sem vencer 4 jogos em 12 pontos disputados o esporte tem apenas 1 ponto tem que ser mais agressivo na janela de transferência não adianta o Jorginho vai machucar o Love vai machucar o Edinho o Facundo todos esses jogadores que eu citei aqui já machucaram o Juba foi o único que a gente não viu sair por lesão acho que perdeu uma partida só por lesão e o Juba eu vou fazer um outro vídeo pra falar sobre a situação do Luciano Juba mas eu quero ver a tua opinião concorda comigo que nesse momento o esporte precisa ser mais agressivo nas janelas de transferências deixa aqui nos comentários a tua opinião pode dar a sua opinião sincera do que você acha que aqui é livre pra gente comentar com respeito obviamente e é claro daqui a pouquinho eu tô voltando fazendo um vídeo sobre o Luciano Juba do atual momento do Ponta do Esporte tá bom? um abraço fiquem com Deus até a próxima tchau 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 tchau